A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte Nas ondas da Fraternidade Legítima da Rádio Rio de Janeiro Estudando essa faculdade natural Que nos permite estabelecer recursos pedagógicos De grande teor de aprendizagem Para as experiências de espírito Em nossas vidas como concurso De oportunidade de trabalho com Jesus E as nuances relativas A deserção, a omissão E as fugas espetaculares Que nos afastam desse propósito Redundando daí as enfermidades dos processos de obsessão Você que acompanha conosco já sabe Estamos estudando a apostila Mediunidade e Prática Volume 1 da Federação Espírita Brasileira Permanecemos no programa 1 Hoje vamos iniciar o tema 2 do módulo 4 Subtítulo Os Espíritos Errantes Já efetuamos aqui o esclarecimento Sobre a condição dos espíritos errantes E somos todos nós que ainda precisamos reencarnar E a erraticidade é o mundo espiritual Ou região daqueles que a ocupam Com essa necessidade Errar significa movimentar-se Caminhar, estabelecer um concurso de ação Num propósito, em um destino Portanto, todos nós que desencarnamos E ainda precisamos reencarnar Após a morte do corpo físico O espírito retorna ao mundo espiritual Onde passa a viver E a se preparar para a nova reencarnação Apesar das surpresas, boas ou más Que lhe caracterizam o regresso Para ele tudo se assemelha A volta do exilado à pátria de origem Ao mundo espiritual que pré-existe E sobrevive a tudo Portanto, meu caro ouvinte O mundo espiritual é a região da verdadeira vida Inicia-se então uma nova fase da vida Em outro plano vibratório Sendo que o seu perispírito Agora liberto do corpo físico Revela com mais intensidade Suas propriedades plásticas E sutis Que sob o comando do pensamento E da vontade Implementam as necessidades As necessárias transformações Úteis à adaptação no plano espiritual No intervalo das existências corpóreas O espírito torna a entrar no mundo espiritual Por um tempo mais ou menos longo Onde é feliz ou infeliz Conforme o bem ou o mal que haja feito É no estado espiritual, sobretudo Que o espírito colhe os frutos do progresso Realizado pelo seu trabalho na encarnação É também nesse estado Que se prepara para novas lutas E toma as resoluções E se esforçará Por colocar em prática Na sua volta A humanidade Ou seja, a encarnação Esse trecho, meu caro ouvinte Foi retirado da obra O céu e o inferno Em sua primeira parte Capítulo 3, item 10 Mas, meu caro ouvinte Nessa condição de erraticidade Nós, como espíritos errantes Onde nos situaremos no mundo espiritual No intervalo de nossas reencarnações? O que determina esta ocupação Quanto à sua localização? Vamos esclarecer estes conceitos? Esclarecendo conceitos Ensina Emmanuel Que o desencarnado Integra-se na nova morada A uma das inúmeras sociedades humanas Existentes no além Cuja organização social Fundamenta-se Nos princípios de afinidade estabelecida Entre os seus habitantes Que pode ser comparada A imensa floresta De criações mentais Onde cada espírito Em processos de evolução E apisolamento Encontra os reflexos De si mesmo Esse trecho foi retirado Do livro Pensamento e Vida Psicografia de Francisco Cândido Xavier O autor é O Espírito Humano Em seu capítulo 18 Em geral O espírito desencarnado Não apresenta maiores dificuldades De adaptação Primeiro porque está junto De quem guarda sintonia e afinidades Segundo porque Não percebe mudanças radicais Na forma de vida Pois as inúmeras coletividades No plano extrafísico Em quase dois terços Permanecem naturalmente Jungidas De alguma sorte Aos interesses Terrenos Como esclarece André Luiz Então não verificamos Mudanças radicais Alterações significativas Estaremos com as pessoas Desencarnadas Com a equivalência Dos nossos propósitos Interesses E projetos de vida E a maioria de nós Permanecerá ainda Muito conectada Às necessidades Terrenas Esse esclarecimento Encontra-se na obra Evolução em dois mundos Segunda parte Capítulo 7 Do próprio autor André Luiz Tais organizações sociais Aglutinam-se Em verdadeiras cidades E vilarejos Com estilos variados Como acontece Aos burgos terrestres Característicos da metrópole Ou do campo Edificando largos empreendimentos De educação e progresso Em favor de si mesmos E a benefício Dos outros Então é assim É que é o mundo espiritual Meu caro ouvinte Construções Estruturas Organizações Edifícios Educandários Metrópole Ou características Do campo São verdadeiras Condições Naturais De vida Em que se estabelece Um novo padrão Vibratório Agora com o corpo Psicosomático Vibratório Estabelecendo Esta afinidade Dentro desse concurso E dando continuidade Ao estudo da apostila Vamos abordar O primeiro tópico Desse novo tema Que são Dos próprios espíritos Errantes Em seu conceito Allan Kardec Cunhou a expressão Espíritos errantes Do francês Errante Errante Que vagueia Que na língua portuguesa Tem diferentes significados Por exemplo O de pessoa nômade Ou a que não tem Residência fixa Para o espiritismo Serve para Designar o espírito Que ainda necessita Passar Por muitas reencarnações Até que atinge O estágio De ser Espiritual Evoluído Característico Do espírito Puro Isto é O que possui Superioridade Intelectual E moral Absoluta Com relação São os espíritos Das outras ordens Os espíritos Puros Meu caro ouvinte Percorreram Todos os graus Da escala E se despojaram De todas as impurezas Da matéria Tendo alcançado A soma de perfeição De que é Suscetível A criatura Não tem que Sofrer mais Provas Nem expiações Não estando Mais sujeitos A reencarnação Em corpos Perecíveis Realizam A vida eterna No seio De Deus Para Allan Kardec Os espíritos Podem se situar Em três Estados Tendo a reencarnação Como referência No tocante As qualidades Íntimas Os espíritos São de diferentes Ordens Ou graus Pelos quais Vão passando Sucessivamente À medida Que se purificam Com relação Ao estado Em que se acham Podem ser Encarnados Isto é Ligados a um corpo Errantes Isto é Desligados Do corpo material E aguardando Nova encarnação Para se melhorarem Espíritos puros Isto é Perfeitos Não precisando Mais De encarnação Os espíritos Errantes Nesse contexto Representam Um número Significativo Dos habitantes Do além Constituindo A maioria Da humanidade Terrestre Desencarnada Que deve Reencarnar E por meio De provas E expiações Avançar Na senda Do progresso Assim O espaço De tempo Compreendido Entre uma E outra Reencarnação Os espíritos São transferidos Para locais Apropriados Ao seu Aprendizado Consoante A princípios De sintonia O homem Desencarnado Procura Ansiosamente No espaço As aglomerações Afins Com seu Pensamento De modo A continuar O mesmo Gênero De vida Abandonado Na terra Ou seja Meu caro ouvinte A desencarnação Não transforma Ninguém Nós somos Os mesmos Com os mesmos Pendores Com as mesmas Características Adquiridas Com as mesmas Necessidades A serem Supridas Há espíritos Errantes Com diferentes Graus De erraticidade Espalhados Nas inúmeras Regiões Do mundo Espiritual Assim Caracterizado Por André Luiz O plano Imediato A residência Dos homens Já é subdividido Em várias Esferas Assim É com efeito Não do ponto De vista Do espaço Mas sim Sob o prisma De condições De vida No plano físico A equipe doméstica Atende A consanguinidade Em que o vínculo É obrigatório Mas no plano Extrafísico O grupo Familiar Obedece A afinidade Em que o liame É espontâneo Então eis aqui A explicação Do evangelho Sobre a família Espiritual Nós temos A família Corporal Consanguínea Mas nos afinizamos Com as pessoas Que estabelecem Um concurso De linguagem Não articulada Que são as conexões Dos mesmos Interesses A mesma forma De pensar E buscar Agir Por isso mesmo Na esfera Seguinte A condição Humana Temos O espaço Das nações Com suas comunidades Idiomas Experiências E inclinações E inclinações Inclusive Organizações Religiosas Típicas Junto das quais Funcionam Missionários De libertação Mental Operando com Caridade De inscrição Para que as ideias Inovadoras Se expandam Sem dilaceração E sem choque Vamos continuar Abordando Os espíritos Errantes Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Em que estamos Dando continuidade Aos estudos Da apostila Mediunidade Estudo e Prática Volume 1 Da Federação Espírita Brasileira Estamos estudando As características Dos espíritos Que Somos todos nós Meu caro ouvinte Os necessitados De retornar Ao palco terrestre E enquanto Estamos desencarnados Então estaremos Na erraticidade Ou seja Somos espíritos Errantes Os que Buscam Um destino Os que Precisam Movimentar-se Em favor Do seu progresso Assim Submetendo-se As necessidades Dessa lei Natural E enquanto Estamos no mundo Espiritual Estabelecemos Vínculos De interesses De ideais Vibratoriamente Em sintonia Com a região Com a colônia Com a estrutura E organização No mundo espiritual Com o que Realmente Estabelecemos Afinidade Assim Assim como A família Espiritual Que vamos Conquistando Pelos nossos Recursos De implementação Do uso Livre-arbítrio Vontade Interesse E busca Pela verdade Assim Assim Estaremos Sempre Jungidos Aqueles Com os quais Pensamos De forma Semelhante Na região Que nos Cabe Em função Das nossas Conquistas Então André Luiz Estima Que são Dois Terços De nós Espíritos Ao desencarnar Ainda Permanecemos Jungidos A esfera Terrena Com esses Dois Terços De criaturas Ainda ligadas Desse ou Daquele modo Aos núcleos Terrenos Encontramos Um terço De espíritos Relativamente Enobrecidos Que se Transformam Em condutores Da marcha Ascensional Dois Companheiros Pelos méritos Com que se Fazem Segura Instrumentação Das esferas Superiores Então Aqueles Que se Adiantam No processo Que se Libertam E vamos Dizer Descobrem O mecanismo Dessa Libertação Voltam Para auxiliar Aqueles Que ainda Não Conseguiram Natureza Do plano Espiritual A natureza Do plano Espiritual Reflete As emissões Mentais De seus Habitantes Sendo Organizada Por elementos Semelhantes Aos Do plano Físico Porém Mais aperfeiçoados E leves Porque a matéria Se encontra Em outra Dimensão Vibratória Assiná-la Articulista De Reformador No plano Espiritual O homem Desencarnado Vai lidar Mais diretamente Com Fluido Vivo E Multiforme Estuante E Inestancável A nascer-lhe Da própria Alma Uma vez Que podemos Defini-lo Até certo Ponto Por subproduto Do fluido Cosmo Absorvido Pela mente Humana Em processo Vitalista Semelhante A respiração As construções Humanas E também As que estão Presentes Na natureza Reservatórios Hídricos Oceanos Mares Rios Lagos E fontes Planícies E planaltos Flora Florestas Bosques Pomares E flores E fauna Diversificada Integram A paisagem Do plano Extrafísico Plantas E animais Domésticos Pela inteligência Humana Durante milênios Podem ser Aclimatados E aprimorados Por determinados Períodos De existência Ao fim Dos quais Regressam Seus núcleos De origem No solo Terrestre Para que avance Na romagem Evolutiva Compensados Com valiosas Aquisições De aquisolamento Pelas quais Auxiliam A flora E a fauna Habituais A terra Com os benefícios Das chamadas Mutações Espontâneas Então o mundo espiritual Meu caro ouvinte É a origem De toda a vida Cua organização Física Psicofísica E também Na condição De apresentação Oceânica De lagos De florestas De plantas De seres De todas as espécies É o que vamos encontrar Ao desencarnarmos Não há nenhuma surpresa A vida É estuante E a nossa alimentação Mental É apropriada Em função Das nossas escolhas E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Religião dos Espíritos Psicografia De Francisco Cândido Xavier Capítulo 57 Fenômeno Mediúnico O autor Dessa comunicação É o Espírito Emmanuel O fenômeno Mediúnico É de todos os Tempos E ocioso Seria mostrar Num estudo Simples O papel Que lhe cabe Na gênese De todos Os caminhos Religiosos Importa Anotar Porém Que os povos Primitivos Sentindo a influência Dos desencarnados A lhes pesar No orçamento Psíquico Promove medidas Com que Supõe Garantir-lhe Segurança E tranquilidade No reino Da morte Egípcios Assírio Caldeus Gregos Israelitas E romanos Prestam-lhes Homenagens E considerações E para Vê-los E ouvi-los Conservam Consigo Certa Classe De iniciados Característicos Equivalendo Equivalendo Aos médios Modernos Havia sacerdotes Em Tebas Magos Em Babilônia Oráculos Oráculos Em Atenas Profetas Em Jerusalém E Arúspices Em Roma Administrações E cometimentos Embaixadas E expedições Exércitos E esquadras Movimentam-se Quase sempre Sob Invocações E predições A civilização Faraônica Adquire Mais largo Esplendor Ao pé Dos túmulos A comunidade Ninivita Consulta Adivinhos E astrólogos Especifica A tradição Que a alma De Teseu Em Refugente Armadura Guiava As Legiões Helênicas Em Maratona Conta O Velho Testamento Que Dedos Intangíveis Escrevem Terrível Sentença No Festim De Baltazar A Sociedade Patrícia Celebra As Festas Lemurianas Com o intuito De apaziguar Os Espíritos Errantes Contudo Quase todas As manifestações De intercâmbio Entre os vivos Da Terra E os vivos Da espiritualidade Evidenciavam-se Mescladas De sombra E luz No delírio De símbolos E amuletos Em nome Dos mortos Estimulavam-se Preces E libações Virtudes E vícios Epopeias E bacanais Com Jesus No entanto Recolhe o homem O necessário Crivo moral Para definir Responsabilidades E objetivos Em sua luminosa Passagem O fenômeno Mediúnico Por toda Parte É intimado A redenção Da consciência É assim Que surpreendemos O Divino Mestre Afirmando-se Em atitudes Claras E decisivas Não somente Induz Maria de Magdala A que se liberte Dos perseguidores Invisíveis Que a subjugam Mas também A criar em si própria As qualidades Condignas Com que se fará Mais tarde A mensageira Ideal Da ressurreição Socorre Generoso Os alienados Mentais Do caminho Desalgemando-os Das entidades Infelizes Que os Atenazam Contudo Entretém-se Ele mesmo Com espíritos Glorificados No cimo Do tabor Promete A Simão Pedro Auxiliá-lo Contra o assalto Das trevas E tolerando-lhe Pacientemente As fraquezas Na hora da negação Condulo Pouco a pouco A exaltação Apostólica Honorificando A humildade De Estevão Que suporta Sereno As fúrias Que o apedrejam Aciona-lhe Os mecanismos Da clarividência E o mártir Percebe-lhe A presença Sublime Antes de se render A imposição A imposição Da morte Compadece-se De Saulo De Tarso Obsidiado Por seres Cruéis Que o transformam Em desalmado Verdugo E aparece-lhe Em espírito Na senda De Damasco Para ensiná-lo Através De longos Anos De renunciação E martírio A converter-se Em padrão vivo De bondade E entendimento E continuando-lhe O ministério divino Dispomos Hoje na terra Da doutrina espírita A restaurar-lhe As lições Como força Que educa O fenômeno Psíquico Joerando-lhe As expressões E demonstrando-nos A todos Que não bastam Mediunidades Fulgurantes Endereçadas Ao regozijo Da inteligência No palanque Das teorias Ou no banquete Das convicções E sim Que, sobretudo É inadiável A nossa purificação De espírito Para o levantamento Do bem eterno Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Convidando-nos A adequação A utilização Verdadeira Útil E satisfatória Da mediunidade Em nossas vidas Como ferramenta Pedagógica Para a nossa Recuperação E evolução Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Publicação Primeira A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio